Olha aí, meu parceiro, se inscreve aí no meu canal aí Seu barriga, corta oficial Mete bronca aí, tá aí na descrição E bota pra descer Lega no YouTube, acabando de reagir aqui A vitória do Palmeiras contra o time do Omelete Lembrando que a reação da gente aqui vai ser pochada amanhã, beleza? Vamos fazer aqui um pós-jogo aqui e falar um pouquinho desse jogo Eu vou resumir esse jogo em duas coisas O início do Palmeiras até os 10 do primeiro tempo foi excelente Ah, assustou a gente aí, eu achava que ia me ter peia Depois foi horrível Até Dudu e Veiga entrar Eu assisti dois jogos Tá, depois dos 10 do primeiro tempo Meu irmão, foi só sono e aberto de boca Depois que Dudu e Veiga entrou, o jogo melhorou Tem palmeirense dizendo aqui Que quando Veiga e Dudu não joga, o time é a mesma coisa Meu irmão, eu não vi isso não, tá ligado? 1x0 Palmeiras? 1x0 Palmeiras Minha vez que eu cheguei em Palmeiras Tem palmeirense, tem palmeirense que chegou pra mim aí, hein? João, Veiga e Dudu Se o Palmeiras jogar é a mesma coisa Eu não vi essa mesma coisa não Fez uma falta imensa O Veiga e o Dudu jogando, meu irmão Você nem é a mesma coisa não Se é o Veiga e o Dudu não, viu? Mas parabéns aí pela vitória Estão invictos Mas Faça o seguinte É como se o Barriga falou pra mim aqui Pega e Veiga e o Dudu bota no banco Bota pra gente jogar com o time de vocês agora aí A gente joga com o do Flamengo Sem o Vê e o Dudu, beleza? E aí galera, boa noite a todos É como o João falou, parceiro Parceiro, sem Veiga e Dudu e Danilo, né? Ele já tava jogando Danilo já tava jogando Mas sem Veiga e sem Dudu, parceiro Quando, olha, a gente aqui tava abrindo a boca Pronto No primeiro tempo O Palmeiras teve até 10 minutos Tava em cima Depois de 10 minutos Morrou Tá ligado? Vão abrir umas 5, 6, 7 vezes a boca Eu abri uns 10, 11 Pai uns 7 Entendeu? De sono, parceiro Tá ligado? De morra ação Mas aí quando o Dudu E Vê e entrou Parceiro O som não passou, vô Os caras jogam bem, parceiro Eu sou flamenquista, parceiro Mas tenho que falar a verdade, né? Os caras é Os caras É como o João falou Já que palmeirense diz que sem eles O Palmeiras é o mesmo jeito Chegou ao final Como a gente deixa ele no banco Cole o bumbum dele assim Bota a cola no bumbum deles dois E deixa ele lá sentado Vê, chão Cê é doido, né? Os caras são feras, meu irmão Até isso É o seguinte Até aquele treinador shibata Que é tito aí Do Brasil Do São Paulo Lá da seleção aí É pra ter chamado os dois, parceiro Porque eles tão Eles tão jogando mais Do que uns que tem lá Eles lá é só por causa de dinheiro Então é por causa de dinheiro Na seleção aí, meu irmão Os caras são Vou até aplaudir, ó Dudu e Veiga Joga muito É E agora eu vou falar aqui do jogo aqui No dia que for jogar Palmeiras E qualquer time aí Que não jogar Dudu nem Veiga Aí você ligue pra mim Porque eu não vou nem assistir Tá entendendo? Não vou assistir não Ok, vai Enquanto tu entrou Dudu e Veiga aí O Palmeiras tá uma pura merda Porque o time desse é o time Isso é time do saco Ei, meu irmão Esse é meleca Caralho, parceiro Eu vou fazer uma meleca Pra comer uma p*** Irmão Vou comer uma meleca aqui É, eu vou sair a cor pra você, viu E você tá rando uma meleca aí Eu vou sair O caba O caba tava quase Ele vai uns três meleca Mas nunca vem rindo desse jeito não, meu irmão Aí do dia que vocês forem jogar Se não tiver Veiga nem Dudu Link pra mim Que eu não quero nem assistir essa p*** Ô, e quando a gente for jogar com vocês Deixa ele no banco É E já que vocês dizem que é o mesmo time A p*** eu vou jogar com a p*** você, viu Comeram agora de uma zero aí Mas é o tipo da coisa, viu Se arrastando, viu E a sorte foi que entrou o Veiga aí E o Dudu aí pra tocar a bola aí E o goleiro que agarrou É, e o goleiro Ele vai defender uma bola aqui Do caramba aí Não ia sair uma um, viu É É, ei De manhã Não vá pensar isso não, viu É, pensa não Nunca mais Nunca mais me diga isso É Rapaz Você dizer que Você dizer que Que não faz falta Veiga O mesmo time é muito Você tá ficando doida Tá ficando do maconha vencida, meu irmão É, doido Após dito pra mim Diga aí Quando for rogar Não for rogar do dito Eu não quero nem assistir não, mano Porque eu Hoje vai com você Eu tava sentindo aqui O som do caralho Oi Não Após E aí, meu parceiro Bota quem tá aí, ó Se inscreve aí, ó No canalzinho seu barriga aí E bota pra descer aí, pão Menezes Valeu aí, vocês aí Pra vocês que nos seguem Que segue nosso canal aí Um abraço pra vocês aí Parabéns pela vitória aí Parabéns pela vitória aí Agora é rei, viu Chama o filho seu barriga Chama aí Vem aqui Vem daí Dê uma loja pra gente Grafite aí Ai Levanta a cabeça Que só tá só a testa Vai, piquei Ai Vai Ele não me enxugou Todos vocês que seguem A banda Grafite Se inscreve no canal Se inscreve no canal aí Deixa o like Tá aí na descrição Parceiro Arrocha o nó Se Se você Sega Sega Se você Escuta aí Pera aí Pera aí Curte Vamo lá Vamo lá Se você Escuta aí A banda Grafite Aqui do Rio Grande do Norte Se inscreva no canal Deixa o like Legal Aê Pé de Arruda Pé de Arruda Pé de Arruda O Palmeiras Só Ele Devolver um azar Porque ele não veio Você tem esse vídeo Ele tem metido O Palmeiras Tem metido E siga aí Né Arruda Por quê? Porque você não veio Pô Você não dá sorte Para o Palmeiras Dar bichinho Eu não sou palmeirense Não Não Eu sou flamenguista Eles tem cara De ser palmeirense Pé de Arruda Não é vindo Não Não é vindo Não É sim Não Valeu pessoal